Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada e hoje vou falar sobre a primeira temporada de House of the Dragon que teve o seu último episódio lançado no último domingo. Mas antes de falar sobre a série, não se esqueça, deixe seu like, deixe sua inscrição também, se inscreva aqui no canal, é muito importante. Seja membro, se você puder ser membro aqui do canal do Moviola Quebrada e também comente, cara, o que você achou dessa primeira temporada de House of the Dragon e quais são as suas expectativas para a próxima temporada. Bom galera, o que mais me fascinava em Game of Thrones era a forma com que a série ela conseguia fazer, sem ser chato, trazer política para um ambiente de fantasia. Era um mundo onde você tinha dragões, onde você tinha zumbis, onde você tinha magia até, talvez até em menor grau, mas você tinha magia. Mas ainda assim você conseguia se interessar ainda mais, aliás, você conseguiria se interessar muito mais pela política do que, propriamente dito, pela fantasia que ali estava inserida, né? E House of the Dragon, ele acaba sendo uma série que volta quase que 100% para a política. Claro, ainda temos dragões, ainda temos uma profecia que o Aegon Conquistador deixou aí para os seus descendentes Targaryen, mas ainda assim o plot principal aqui é a política. E eu não poderia estar mais feliz com isso, porque assim, eu acho que Game of Thrones é isso, tá? Eu acho que basicamente é sobre política e ótimos personagens, momentos badass pra caramba, que nem esse último episódio que foi... Sinceramente, cara, nesse último episódio eu fiquei arrepiado praticamente toda a extensão do episódio. Foi um negócio muito louco, eu gostei demais. Dito isso, nada disso funciona sem você ter personagens interessantes. Eu acho que desde o início do primeiro episódio pra cá nós vemos personagens evoluindo, sabe? E quando você achava que eles não evoluiriam mais, eles evoluiriam ainda um pouco. E olha, eu vou deixar bem claro que aqui vai ter spoilers, tá? Se você não assistiu todos os episódios, é bom que você volte depois que você assistir, tá? Mesmo que muita gente aí na internet já tenha dito, ah, vai acontecer isso, isso, aquilo, por exemplo, eu já sei basicamente o que vai acontecer. Claro que talvez a HBO mude alguma coisa ou outra ali pra deixar uma surpresa ali pros espectadores, mas ainda assim foi muito legal acompanhar. Dito isso, eu quero dizer muito sobre o desenvolvimento dos personagens. Chegou um momento ali que eu achava que os personagens não iriam evoluir. até chegar, se eu não me engano, no sétimo episódio onde tem o enterro, né? O funeral da esposa do Daemon Targaryen, vivido pelo Matt Smith, né? Onde acontece uma coisa que, obviamente, eu falei, cara, não é possível que a Rhaenyra vai fazer isso. Que é o assassinato do Laenor Valerian, que era o marido dela, né? Só que por ele ser homossexual, eles não conseguiam transar, não conseguiam ter filhos e tal, e progredir a linhagem deles, da família Valerian e também da família Targaryen. E a Rhaenyra era herdeira do trono, é herdeira do trono do rei Viserys. E ela tem que ter alguns duties, algumas funções, algumas responsabilidades para o reino. E uma delas é trazer herdeiros. E ela não conseguia trazer herdeiros legítimos, mesmo que os seus filhos bastardos, filhos do Harrowing Strong, sejam, fossem legitimados por ela, no sentido de que dizer que era do Laenor Valerian, não do Harrowing Strong, que rolava os boatos, né? Só que aí, nesse episódio, se eu não me engano, foi o sétimo, cara, olha, eu fiquei impressionado com a capacidade da personagem me surpreender, né? Que é, foi aquele plot do assassinato do Laenor, que na realidade foi toda uma orquestração para que ele pudesse viver a vida dele. E aquilo me surpreendeu porque nos livros o Laenor de fato morre. Na série, não, ele não morreu, ele foi viver feliz com o amante dele, e foi, é isso. E a série se surpreendeu porque, até finalzinho ali do episódio, eu falei, poxa, eu acho que a Renée é capaz de fazer um negócio desse, ela tem que proteger o trono de alguma forma, ela tem que fortalecer ainda mais o seu claim ao trono. Então, para isso, ela precisa de filhos Targaryen, né? Da linhagem, do sangue valeriano. E para isso, poxa, vou matar meu marido e vou casar com o tio. Ok, é estranho, mas é que ele vai pro trono, mas é o quê? E não, no final ela acabou me surpreendendo, para mim seria legal, ok, se ela tivesse feito isso, o personagem, criar novas camadas, mas mesmo assim o personagem me surpreendeu uma segunda vez, mostrando que tudo foi um plot para que ele pudesse ser feliz. Então assim, os personagens foram me surpreendendo, e olha que eu fiquei muito preocupado quando houve a transição das atrizes, da Renée, a atriz que faz a Renée, a Emily Walcott, para a Emma Darcy e da mesma forma a menina que faz a Alicent na primeira fase e o Olivia Cooke vindo depois para fazer a Alicent mais velha. E eu fiquei absolutamente surpreendido com a evolução das personagens. Ao iniciar, por exemplo, nós vimos a Renée como uma menina espoletinha, uma menina sapequinha e tal, uma menina que quer se divertir, só quer comer bolo. Eu estou sendo séria, eu sei que é só sobre a Kate. Que é amiga de infância da Alicent e da Hightower, nos livros não, nos livros. A Alicent é até um pouco mais velha do que a Rhaenyra, né, então assim, não há possibilidade dessa amizade acontecer, o que torna ainda mais trágico essa luta entre as duas pela associação do trono. Aí quando chegou a mudança, eu falei, putz, pode ser difícil aceitar isso, mas aí não. A Emma Darcy, quanto a Rhaenyra, ela trouxe para personagens uma severidade, uma seriedade, que eu acho que, mesmo assim, você conseguia ver algumas fagulhas daquela Rhaenyra da primeira fase, o que eu achei fantástico a interpretação da Emma Darcy. E, da mesma forma, a Olivia Cooke, ela conseguiu trazer, ainda que uma mulher mais forte para essa segunda fase, ela ainda conseguiu trazer lapsos de inocência que a Alicent tinha, né, mesmo que a força dela cada vez mais se mostrando, né, no personagem, aquela, aí culminando naquela cena onde o Eymouth perde o olho, né, e, meu Deus, aquilo foi um negócio, assim, absolutamente sensacional. Falando ainda de atuações, o Rizzi Funz fazendo o Otto Hightower, que é tipo, a mão do rei, né, por duas vezes, e, mano, esse ator, eu sempre vou curtir muito o Rizzi Funz, ele faz o Xenofilio logo para o Lovegood, na saga Harry Potter, entre outros, ah, o Lagarto também, no Homem-Aranha, espetacular o Homem-Aranha, mas ele é um ator britânico de um nome incrível, que aqui traz um personagem ambicioso, de maneira completamente sensacional, assim, eu acho que é um ator fantástico, e o Otto Hightower dele mereceu bastante destaque nessa temporada, né, mereceu o destaque que teve nessa temporada. Mas, óbvio, tem muitas atuações que eu preciso falar, tem a do Matt Smith, que trouxe um Daemon Targaryen, é um cara, engraçado isso, porque era um cara feio, obviamente ele é feio, mas ele tem um charme, um estilo, um jeito, assim, que muita gente, inclusive a produtora do Game of Thrones, de House of the Dragon, falou, eu não entendo como é que as pessoas estão gostando do Aemon, porque, realmente, ele é um safado, ele é um escroto, mas, ainda assim, cativa. É louco isso. É a habilidade do Martin de escrever personagens desse tipo, né, e ele consegue cativar. Fazer o quê? É o personagem, é assim. Mas, cara, olha, quem mandou muito bem nessa série mesmo, acho que todo mundo vai dizer isso, é óbvio, que merecem, inclusive, prêmios, até por causa da sua interpretação, foi o Paddy, que interpretou o Viserys, nessas duas fases. Inicialmente visto, assim, como um rei fraco, né, você vê que ele mostra determinadas fraquezas, mas eu acho que a fraqueza dele, eu acho que não é bem fraqueza, é o cara querendo manter unida a sua família e manter unido o reino a todo custo, tentando evitar uma guerra. Então, assim, a forma com que ele hesita na luta lá nos Stepstones, ou Tegraus, né, pra poder evitar que haja uma guerra, e mesmo assim, não tendo um apoio do Collis Valerian, que é o maior navegador daquela época, né, que é da sua família, né, por casamento, né, mesmo perdendo esse apoio, o cara insiste em não querer lutar, ele queria sempre trazer a paz, até mesmo evitando uma... e brigar com o seu irmão, que meio que se rebelou, né, no meio da temporada. Eu acho que isso não é uma fraqueza. Sim, tem uns momentos que ele poderia ser um pouco mais incisivo, poderia ser mais braço firme, e ele acabou sendo nos seus últimos momentos de vida, quando ele firmou ali, cravou, defendeu a Rhaenyra ali como sua herradeira, ali no episódio da herradeira, onde ele acaba falecendo, mas, ainda assim, ele, em toda a temporada, eu acho, é um personagem incrível, incrível, incrível. Grande interpretação do Pettie, eu esqueci sobre o nome dele, porque eu estou falando só Pettie, mas é grande interpretação, que realmente merece muitos prêmios, assim, eu acho que foi a maior atuação dessa primeira temporada, cara. E, é claro, a política, cara, uma das frases mais maneiras, assim, de Game of Thrones, pra mim, é aquela que a Cersei fala pro Ned Stark. Quando você joga o Game of Thrones, você ganha, ou você morre. E é isso aí o que acontece aqui nessa série, porque a Alicent descobriu como jogar os Jogos dos Tronos, mesmo que ela tenha pegado aquela informação do Viserys moribundo, dizendo que ele queria o Aegon interpretado errado, porque ele está falando de Aegon, imagino que o Jon Snow, mais pra frente, vou falar um pouco mais sobre essa profecia do Aegon Conquistador, que ela tenha interpretado errado, e ela usou essa interpretação errada a seu benefício, porque ela queria que fosse ao trono o seu filho mais velho, que é um Targaryen legítimo. E, cara, e toda essa tramóia pra chegar até a conclusão, no final, a busca por alianças, temos aí essa tentativa dos verdes e dos negros, ou dos pretos, tentarem alianças entre as casas de Westeros, eu acho que, espero que isso não tome muito tempo na próxima temporada, que seja uma temporada mais voltada pra ação. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas acho que essa temporada, acho que criou o cenário perfeito pra uma segunda temporada com mais ação. Não só ação, não. Mais ação. Pra isso, e isso a Lady Bull sabe fazer muito bem, essas batalhas maravilhosas, o vídeo aí, a Batalha dos Bastardos lá em Game of Thrones. Então, assim, a política foi. Agora é hora da porrada. Eu acho que é a hora da porrada agora. E nós tivemos aí um episódio muito impactante no final dessa temporada, que eu achei bem legal. Eu gostei, cara, eu gostei demais de House of the Dragon. Foi, assim, não foi uma surpresa, né? As primeiras temporadas de Game of Thrones, por trazer esses elementos políticos, acabaram sendo, conquistando os fãs, conquistando a fãs, ainda, pra essa obra de George R. R. Martin, pra esse universo de George R. R. Martin. Mas, ainda assim, eu tenho que falar de uma coisa negativa que eu tenho um medo que isso acabe respingando pra frente, né? Que é essa tentativa de ligação com Game of Thrones. E aí eu tô falando exatamente da profecia do Aegon, conquistador, e desse tal de Azor Ahai, que nunca foi confirmado, na série, livros muito menos, porque o Martin não terminou, os livros das cônicas de gelo e fogo. e vira e mexe o Fiserys falando com a Rhaenyra sobre essa profecia de que Aegon teria, estaria da linhagem de Aegon, um príncipe prometido, um cara que viria e tal, e por isso que ele fala o nome Aegon, foi o nome dado ao Jon Snow, ao nascer lá na Torre da Alegria. E esse, pra mim, é um problema, porque acaba remetendo aquilo que é falho em Game of Thrones, principalmente no final do Game of Thrones, que é exatamente essa coisa de fantasia, que a série acabou se prendendo muito nisso, esqueceu do que era mais importante, e não desenvolveu nenhum nem outro de maneira apropriada, como o final da oitava temporada de Game of Thrones. Então, assim, relembrar isso, acho que nunca foi um negócio muito legal. Acho que poderia ficar em foco ali somente a Dança dos Dragões, e talvez, depois que uma vez concluída a Dança dos Dragões, evoluísse até que chegasse talvez a Rebelião do Robert, lá no início, no início da treta toda lá de Game of Thrones. Mas não, infelizmente eles acabaram fazendo essa bobagem de colocar essa profecia do Egon aí, que infelizmente não acrescentou. Espero que esteja errado, porque pelo que eu estou vendo vai ter uma série aí baseada no Jon Snow somente, voltando lá para a muralha, mas vamos ver no que vai dar. A HBO, a gente sabe, ela é capaz de fazer coisas incríveis, né? Víde aí, por exemplo, inclusive tem vídeos aqui no meu canal de séries da HBO, então, tem até na descrição, no card aqui vai aparecer alguns. Então, nós sabemos que a HBO é capaz de fazer uma coisa bacana, uma coisa legal, então, assim, eu tenho esperanças que possa conseguir, sim, fazer algo interessante, tanto com o Jon Snow, ou se eles conseguirem manter esse fio de trazer aí essa profecia e tal, blá, 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 talvez eles possam fazer alguma coisa interessante. Fato é que House of the Dragon é muito bom, eu estou louco para que venha a segunda temporada, infelizmente, só em 2024. Infelizmente, não, né? Vamos combinar, porque em 2024 é bastante tempo para você programar melhor, fazer algo melhor ainda do que a primeira temporada. Então, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seus comentários também dizendo o que você achou de House of the Dragon, pelo menos, nessa primeira temporada. E seja membro do canal, vai, ajuda a gente aí, valeu? Um abraço, tchau, tchau.